Você nasceu nesse mundo para fazer o quê? Só que eu vou fazer a pergunta contrária. Você renasceu nesse mundo para fazer o quê? Bom, para tratar desse assunto, eu trouxe esse rapaz aqui, muito competente, o meu amigo Leonardo, nome do meu filho, viu? É o Leonardo Schneider, 21 anos, empresário, ele que é estudante de engenharia civil. Ele é voluntário do IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E ele, desde janeiro de 2011, ele é um dos voluntários, né? E professor de Conscienciologia, desde maio de 2012. Que palavra difícil, Leonardo. Meu Deus do céu. Legal. A pergunta que eu fiz para o pessoal de casa é essa aqui, né? Você renasceu nesse mundo para fazer o quê? Então, Leonardo, o que você pode nos contar a respeito a partir dessa frase aqui? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? É uma satisfação estar aqui. Como você mesmo falou, eu sou voluntário do IIPC. Que é o quê? O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é uma instituição sem fins lucrativos. O quê? Uma instituição com base no voluntariado, né? Laica. E essa instituição, então, ela estuda as neociências, conscienciologia e projeciologia. Vamos traduzir. O que seria, amigo? Tudo bem. A projeciologia é a ciência que estuda a projeção da consciência. O quê? Ou seja, a experiência fora do corpo, como é popularmente conhecido, desdobramento, viagem astral. Então, a projeciologia é a ciência que estuda esse fenômeno e as repercussões da consciência. Não tem nada a ver com a paranarumanidade, ou tem alguma a ver? Tem a ver com o parapsiquismo. Parapsiquismo. Que é a minha capacidade de perceber além dos cinco sentidos básicos. E a conscienciologia? A conscienciologia, então, é uma ciência que estuda a consciência. O quê? A consciência é cada um de nós. É aquele princípio pensante que toma decisões, é o ego, o self. Todos nós temos esses dois princípios. Quais princípios? A conscienciologia e a projeciologia. Temos essa condição, todo ser humano tem essa condição de usar essa ferramenta? Com certeza. Cada um de nós somos consciências e cada um de nós podemos usar esse fenômeno da projeção lúcida, da experiência fora do corpo, para nos conhecer melhor. Esse é o objetivo da instituição. Você falou que são neociências, é isso? Exatamente. Como que surgiu, Leonardo, essas neociências? Como é que elas surgiram? Tudo bem. Essas ciências foram propostas pelo médico Valdo Vieira. Ele fazia parte do movimento espírita. Chegou um determinado momento da vida dele em que ele decidiu estudar, decidiu que seria importante estudar todos esses assuntos de modo científico. Então, em 1988 foi fundado o IPC. Faz tempo, foi? 88? 88. Onde é que fica em Curitiba aqui o IPC? Fica na Visconde de Naca. O quê? Visconde de Naca. Atualmente a sede do IPC fica em Foz do Iguaçu, no bairro chamado Cognópolis, que é um bairro totalmente voltado para as atividades da conscienciologia. E os estudos da projeciologia e da conscienciologia são científicos. Ou seja, a ciência convencional busca comprovações, mas a partir de uma comprovação objetiva. Então, eu posso comprovar, por exemplo, que a gravidade existe ou diversos fenômenos da natureza existem de maneira objetiva. Já a conscienciologia, ela busca comprovações de maneira subjetiva. Então, eu não posso provar para você que existem múltiplas dimensões, que existem múltiplas existências, que existem múltiplos veículos que a nossa consciência utiliza para se manifestar, mas eu posso muito bem oferecer ferramentas para você, para que você tenha esses fenômenos, para que você alcance esses fenômenos e chegue em autocomprovações. Aí eu vou dizer para você, realmente existe. É isso? É cada qual é botar em prática e dizer se existe ou não. Exatamente. Não tenho como botar no quadro, escrever, mas eu tenho como ensinar a pessoa a sentir, botar em prática e dizer, olha, é verdade. A pessoa vai chegar nas suas próprias comprovações. Ela vai chegar na sua consciência e vai fazer a sua própria projeção. Exatamente. Seria por aí, Leonardo? Seria por aí. A gente trabalha, um dos princípios mais importantes da conscienciologia, então, é o princípio da descrença. Então, a gente trabalha com a ideia de que o espírito investigador é importante. Então, que você não vá no meu bico, que o telespectador não vá no meu bico, que você tenha as suas próprias experiências e que você chegue nessas conclusões. Ou seja, ninguém vai atrás do que outro diz. Ninguém quer convencer ninguém de nada. Bacana, é bom isso, né? Vamos falar de projeto de vida? Cada um vem nessa vida com um projeto de vida, né? Com um objetivo. Como é que você consegue fazer um projeto de vida, ou renascer, como você fala, né? Através da projeciologia e da conscienciologia. Exatamente. Então, quando a gente fala de projeto de vida, é importante a gente fazer alguns questionamentos. O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu papel nesse mundo? Eu renasci aqui para fazer o quê? Qual é o meu objetivo nessa vida? Que é a grande pergunta do ser humano, desde que ele se entende por homem, né? Exatamente. Então, será que é suficiente eu seguir esse padrão que é imposto pela sociedade, que é ter um estudo regular, arrumar uma profissão, casar, ter filhos, me aposentar? Esse script que a sociedade impõe para a gente seguir, será que isso é o suficiente para ter uma vida produtiva? Isso é o que é normatizado, né? Normatizado. Ok. Exatamente. Então, será que isso é suficiente? O que é o sucesso para você? O que é sucesso para o telespectador? Será que é o sucesso financeiro? Será que são sinônimos? Aí fica uma grande interrogação, depende de cada um? Depende de cada um. É isso? Mas isso depende muito do que a pessoa se programou para fazer aqui. Ok. Às vezes as pessoas, elas fazem, elas focam muito na vida profissional, elas focam muito nos bens materiais, enquanto o projeto de vida, o que ela realmente tem que fazer nessa vida, está sendo deixado de lado. Então é aí que entra a grande questão. Ou seja, nós nos preocupamos demais com os fatos do cotidiano e aquilo que está intrínseco dentro de nós, acabamos deixando a revelia. Exatamente. Seria por aí? Exatamente. Como é que nós podemos fazer um despertar? Como é que pode auxiliar, através dessas ferramentas, esse novo despertar, esse renascer? Está certo. Então, pelo estudo da conscienciologia, a gente estuda a projeção da consciência e com esse estudo, com a busca desses fenômenos, a gente percebe que a nossa procedência não é essa, que nós somos algo mais. A nossa procedência real é extrafísica. Nós não somos só isso aqui. Nós não somos apenas esse corpo. A nossa consciência, ela utiliza esse corpo, esse veículo, para se manifestar. Nós somos mais do que isso. Somos mais do que isso. Nós somos consciências que utilizam esse corpo para se manifestar. Então, quando eu consigo entender... Por isso que o ser humano, muitas vezes, cai naquele dilema, ele se sente muitas vezes maior do que o próprio corpo. Os mais antigos dizem, eu não consigo caber em mim. Já ouvi o CT, amor? Já ouvi. Já ouvi, pessoal? Ah, eu não consigo caber dentro de mim. Sabe aquele copo que quer extravasar? Seria mais ou menos por aí, Leonardo? Nós somos muito mais complexos do que esse corpo físico. Nós somos muito mais do que isso. Então, quando a gente consegue perceber e entender esse mecanismo e ver que a gente... Realmente, a nossa procedência não é essa. Então, a gente começa a se questionar sobre qual é o propósito de vida. O que eu estou fazendo aqui? Ok. Ok. E aí, como é que vai canalizar isso aí? Eu aprendi através das ferramentas que eu sou muito mais do que isso. E o meu objetivo é muito mais do que simplesmente isso aqui. Comer, vestir, comprar, pagar as contas e tal, tal, tal. E aí, como é que eu vou botar essa ferramenta em prática para realmente eu atingir um algo maior, transcendental, digamos assim? Bom, então a gente fala... Existem algumas questões que a pessoa pode seguir para facilitar todo esse projeto de vida. Então, eu vou planejar metas, vou planejar atividades que eu vou executar. Tudo isso pensando no meu desenvolvimento, no quanto que eu vou me desenvolver, no quanto que eu vou evoluir e o quanto eu vou contribuir para a evolução dos outros. O quanto eu vou contribuir para a evolução dos demais. Então, na consulta, a gente fala muito em assistência. Nesse sentido, o voluntariado, ele é muito importante. Porque quando eu estou voluntariando, eu estou abrindo mão de duas questões que são muito importantes na nossa sociedade, que é o tempo e o dinheiro. E o interessante é que eu abro mão dessas duas questões, do tempo e do dinheiro, em prol do outro. O altruísmo total. Servir aos outros. O querer sem buscar, sem esperar nada. Exatamente. É isso? Essa é uma das ferramentas? Essa é uma das ferramentas. Coincidentemente, essa é uma das grandes ferramentas da Kabbalah também, né? O altruísmo total. Existem várias linhas que estudam isso, né? Me diga uma coisa. Isso é uma prática. A prática leva à perfeição? Olha só, a perfeição é um negócio complicado de ser discutido, porque a partir do momento que uma pessoa diz que é perfeita, você tem que colocar um pé atrás. Ninguém é perfeito, todo ser humano é suscetível a erros e a gente está buscando, dentro da medida do possível... Um autoconhecimento. Um autoconhecimento, um conhecimento para poder ajudar cada vez mais os outros, para eu me desenvolver cada vez mais. Você vai subindo estágio. Cada vez que você melhora, fica mais consciente e vai ajudando. Quanto mais consciente eu fico, mais é possível ajudar os outros. E vai transcendendo, é isso? Exato. Bacana. Muito bem, e aí você completou esse estágio? E aí? Você completou, digamos assim, o completismo existencial. Antes de falar de completismo, a gente tem que falar de um outro conceito da consultologia, que é a programação existencial. Essa programação existencial é a planificação dessas metas que eu tenho a cumprir antes do período do meu renascimento. Ou seja, no período entre duas vidas, entre duas existências. Então, nesse período entre duas vidas, eu vou programar aquilo que eu vou fazer na minha próxima existência. E de acordo com o que eu vou programar? Qual é o meu objetivo em programar isso? Então, e o que eu vou programar? Então, eu vou programar desde coisas mais simples até coisas mais complexas. Eu vou determinar qual sexo eu vou nascer, se eu vou nascer homem ou mulher. Eu vou determinar em qual país eu vou nascer, em qual cidade eu vou nascer, em qual família eu vou nascer. E o que faz, Leonardo, que eu vou poder fazer essa programação? Antes do renascimento, no período entre as duas vidas. Incrível isso aí. Tá. Então, eu vou fazer esse planejamento da minha próxima existência com qual objetivo? Com o objetivo de aproveitar ao máximo aquela existência. Bom. De eu conseguir tirar o máximo de proveito daquela vida em termos pessoais. Vivê-la plenamente. Vivê-la plenamente e conseguir ajudar as outras pessoas também a se desenvolverem. Bacana. Minha gente, isso é um assunto bastante complexo. Não é do dia pra noite que você vai aprender. Isso aqui é só um, né, um, a pincelada. Mas o Leonardo vai fazer um convite, se você gostou do assunto. Mesmo porque o pessoal do IPC vai estar conosco, eu acredito que na próxima quinta-feira, falando um pouquinho mais desses temas, né, da IPC. Só que eles vão fazer um convite agora sobre algumas palestras. É isso, Leonardo? Vamos lá pra finalizar, então. Então, todas as quintas-feiras e sábados nós temos palestras gratuitas no IPC. Quintas-feiras das 19h30 às 21h30. Ok. E sábado das 14h30 às 16h30. Então, gratuito? São eventos gratuitos, né, nós possuímos cursos também, oferecemos cursos. Então, para os interessados, basta acessar o site www.ipc.org. É i, né? Dois iis, né? www.ipc.org. 70h30.org. Ok. Lá nós temos informações sobre as palestras, sobre os cursos, sobre o que é a projeciologia e a conciciologia. Bacana. Esses termos que a gente falou aqui também são comentados lá no site, né? Uhum. Bacana. Espero que na próxima semana a gente possa conversar um pouco mais do assunto. Tá certo. Tá bom, Leonardo? Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri